Olá, Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Essas são frases de Jesus contidas no Sermão do Monte. Pensemos nessas três frases, Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Essa ideia mostra-nos uma certa gradação das nossas atitudes. Bendizei os que nos maldizem, é algo que eu diria um tanto difícil para o nível no qual nós estamos, mas é uma orientação de Jesus. Não adianta nós devolvermos o mal, porque estaremos, de certa forma, alimentando o próprio mal. Quando devolvemos o maldizer, estamos nos igualando às pessoas que nos maldizem. Mas se bem dizermos sobre essas pessoas, talvez mostrando que elas não compreendem efetivamente as nossas atitudes, talvez nós diminuamos aquela, de certa forma, aquela aversão que a pessoa tem para conosco. Jesus nos mostrou que nós temos que levar o sentimento oposto àquele que se nos chega no caso de maldizer. Se a pessoa nos maldiz, talvez chegue alguém nos dizendo, olha, fulano disse que você não é pessoa boa. E aí nós podemos bem dizer aquela pessoa, dizendo, olha, talvez ela esteja enganada porque não me conhece, ela é uma pessoa até razoavelmente ponderada. Quando ela me conhecer, talvez ela mude de ideia. E o que vai acontecer? Aquela mesma pessoa que nos trouxe o maldizer de outro, vai dizer a outro que nós falamos bem daquela outra pessoa. E ela pode mudar a sua forma de viver, ou melhor, a sua forma de nos ver. Fazer o bem aos que nos rodeiam também não é algo tão simples, mas significa mostrar a essa pessoa que alimenta o ódio que nós não alimentamos o ódio para com ela. que nós faremos o bem, se for necessário, atenderemos a pessoa com a mesma cordialidade que atendemos a outras pessoas. A placar o ódio se faz justamente dando uma atenção inversa ao ódio, ou seja, dando uma atenção por meio de uma afetuosidade, por meio de uma amorosidade. E por fim, disse o Cristo, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. A oração, a oração, ela aplaca. A oração, ela afeta positivamente todos os maldizeres, todos os ódios e, principalmente, todas as calúnias. Então, aquelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, oremos por elas. São pessoas, de certa forma, infelizes. São pessoas que, de certa forma, guardam rancores. E aquele que guarda o rancor é o que mais sofre. Então, oremos pelos que nos perseguem e nos caluniam. E aí Jesus explica o porquê dessas três frases. Ele explica dizendo, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, pensemos nessas assertivas de Jesus e coloquemos os sentimentos benévolos opostos, me desculpem, opostos aos sentimentos malévolos que as pessoas, muitas vezes, têm para conosco. Pensemos nisso. Um bom dia para todos vocês. Pensemos. Pensemos. Pensemos.